As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje analisaremos o texto As Lúpsias de Canã, do livro Quando Voltar à Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a nossa análise de hoje. Os arqueólogos de Vergem contam o local em que teria ocorrido o sucesso. Aliás, isto não é importante. O incontestável é o fato em si mesmo, que passou a história do Evangelho demorando-se como marco inconfundível dos novos tempos. Narra o João, em seu Evangelho, capítulo 2, versículos 1 a 11, em linguagem clara e precisa, sem retoques nem confusas imagens de retórica. A ocorrência é comovedora, das mais belas, a única em toda a boa nova que se dá em clima de alegria, na qual Jesus participa dos júbilos gerais. Permite-se viver as alegrias transitórias do mundo. Possui um sentido profundo. Guarda uma mensagem oculta, delicada, transcendente. Em Adar, que é o mês de março, as chuvas do inverno haviam cessado. A terra estuante arrebentava-se em flores, enquanto os verdes cambiantes contrastavam com as pedras negras e o céu azul ferrete. Fazia frio pela manhã, o sol abrasava ao meio-dia e a temperatura caía ao entardecer. Ao longe, a moldura líquida do lago transparente destacava-se, a seu turno, com a visão do Monte Hermon, coroado de neve alvinitente. Vez que outra, escutavam-se as vozes da natureza em orquestração poderosa, enquanto os cantos das rolas faziam duetos com o vento primaveril. Betsaida situava-se a 208 metros abaixo do nível do mar e Nazaré, a quase 500 metros acima. A aldeia poderia ter sido a Tafu Kefkena, entre bosques floridos e águas cantantes. Próspera e encantadora. A subida lenta da montanha desde Betsaida era de 28 quilômetros aproximadamente, vencendo as escarpas pelos atalhos entre o Tabor e de Gernac, a 10 quilômetros de Nazaré. A paisagem, todavia fresca e agradável, diminuía a aspereza do caminho. Há dois meses que ele, Jesus, saíra de Nazaré, deixando a carpintaria com as ferramentas em silêncio. Há pouco, ele estivera em Betabara, no Jordão, e deixara-se batizar. Seguira logo depois ao grande testemunho das tentações. Já havia convocado os primeiros companheiros e os fatores propiciatórios do ministério se reuniam. Maria se encontrava em Caná. Convidada, como foram Jesus e os discípulos, antecederam-o. Ele abraçou-a ao chegar com inaudita ternura. Ela o aguardava com ansiedade crescente e afeto desmedido. A cena comovente estava assinalada pelas expectativas de felicidade da mãe saudosa, que se renovava no carinho do filho terno que a afagaria. Os abismos das distâncias fecham-se. Entre eles, a comunhão profunda com Deus se faz espontânea. Aqueles dois primeiros meses de separação eram o prenúncio da temporária e dorida distância terrena que se interporia depois entre os dois. Ele deveria percorrer os caminhos ásperos dos homens, amando-o não amado. Enquanto ela o seguiria depois com a alma dilacerada por invisíveis e afiados punhais. De certo modo, seriam assim as vidas de todas as mães. Em particular, daquelas que doariam ao mundo os mártires, os heróis, os santos. Nesse início de texto, Amélia Rodrigues nos relata exatamente os primórdios do messianato de Jesus. Ela nos diz que o mestre havia deixado a carpintaria em Nazaré, havia deixado a casa de sua mãe em Nazaré há apenas dois meses. E estava efetivamente ainda convocando os seus futuros apóstolos. Quando, atendendo a um convite feito a sua mãe e a ele, comparece em uma cerimônia de casamento, na aldeia, na localidade de Caná. Essa seria, tanto para Jesus quanto para Maria, uma oportunidade de se reencontrarem, de se reavistarem após dois meses de separação. A primeira separação efetiva que esses dois espíritos tão ligados estavam vivendo. Então, para ambos, era uma oportunidade muito boa de se reverem. E tanto Jesus quanto Maria estavam ansiosos e felizes com a oportunidade. Que linda a abertura desse texto, né, Silva? Da nossa benfeitora Amélia Rodrigues. As núpcias de Canã. Ela que narra com propriedade o início daquela trajetória da vida pública do mestre amado e que nos informam os benfeitores espirituais, que ocorreu por volta do ano 31, né, iniciava, assim, o ministério do mestre amado. E observe que Amélia Rodrigues nos conta, nesse início do texto, que Jesus retornava para a sua cidade dois meses após a sua partida. Na verdade, o mestre celeste havia ido ao encontro de João, o precursor dele, na Judéia, para ser batizado ali. E após esse batismo, ele retornara. E fazendo a felicidade, né, o júbilo para a sua mãe. E a gente observa que Amélia também nos conta, com o próprio nome do texto, né, o título, As núpcias de Canã, o início desse seu ministério. Porque é a partir desse momento, dessa festa de casamento, que Jesus tem como início, como marco, a sua trajetória do seu messianato. E, verdadeiramente, a maior epopeia de amor que a humanidade já recebeu do mestre celeste. Com certeza, algo esplendoroso para todos nós. Vamos continuar com a nossa narrativa de hoje. Estavam ao lado dele, na ocasião, Felipe e Nathanael, que eram de Caná, e o seguiram. Eram jovens e necessitavam de algo que os embriagasse de fé, a ponto de, mais tarde, poderem doar a vida conforme o fizeram. A festa nupcial convidativa iniciava-se em clima de expectativas em circunstâncias felizes. Todas elas, em Israel, eram significativas. Consoantes recursos financeiros e a posição social dos nubentes, demoravam de três a oito dias. A cerimônia era grave. O compromisso responsável de realce. A noiva se fazia conduzida numa cadeira especial, obedecendo a velhos rituais, e as alegrias estrugiam em todos os participantes do cerimonial. Os convidados, normalmente austeros, abstemios e comedidos noutras ocasiões, em tais oportunidades tornavam-se brulhentos, pródigos em excesso. Ao cair da tarde, quando as fíbrias de luz douravam o cabeça dos montes mais altos e o luzco-fusco da tarde-noite permitia a visão do lucilar das estrelas no alto, as festas se iniciaram. Os atos nupciais foram realizados já e todos exultavam em efusivas saudações e brindes aos consortes. Músicos e bailarinos convidados enchiam de melodias e movimento as pérgolas e alpendres, as salas amplas da casa onde todos se comprimiam. As abluções se fizeram fartas, conforme as severas recomendações da lei. Metretes era uma antiga medida grega que equivalia aproximadamente a 40 litros. Então, imagina, eram seis vasos de pedra, cada um com capacidade entre dois ou três metretes, ou seja, seis vasos cada um com 80 ou 120 litros de vinho. Era muito vinho realmente, né? Os convidados se banqueteavam com acepipes e guloseimas, frutos secos e peixes defumados, fritos, gordurosos, acebolados. As alegrias da mesa farta se misturam às canções e ao vinho embriagante. Eram famosos os vinhedos da região, capitosos e diferentes. Maria, diligente amiga da família, acompanhava as cenas e rejubilava-se com todos. A presença do filho era-lhe felicidade para o coração. Sucedeu ao dia, à noite serena e as festividades prosseguem. O vinho corre abundante. Convidados retardatários chegavam e as paisagens da emoção se fazem renovadas. É interessante nós notarmos que esse é o único momento do Messianato de Jesus onde o mestre é descrito participando de uma festa comum da sociedade de sua época. Todos os outros momentos foram momentos graves em que Jesus comparecia, de repente, a convite para jantar, a refeições, mas sempre com o cunho de ensinamento e nunca como um convidado. Um convidado como qualquer outro, como nesse caso aqui, em que ele havia sido convidado juntamente com Maria para comparecer a essa festa de casamento. E aqui é dito que, dependendo da capacidade financeira dos noivos, a festa poderia durar muito tempo, de dois até, de três até oito dias. E nesse período todo, as pessoas, os convidados, muitos convidados, comendo o tempo inteiro e bebendo muito vinho o tempo todo. Então, era muita comida, era uma mesa farta, tudo em grande abundância para comemorar a felicidade e o futuro feliz dos noivos. Então, nós começamos a observar aí o quanto era importante para aquelas pessoas que a festa fosse apresentada como algo farto, onde nada faltasse, o que significava também boa sorte para os noivos. E aí nós vemos Jesus participando modestamente ao lado de sua mãe. A maior alegria para ele estava, naturalmente, em estar ao lado de sua mãe. E Maria ia observando tudo que acontecia na casa dessa família amiga, mas, sobretudo, sentia uma grande felicidade em seu coração por estar ao lado do seu filho amado. Exatamente, Silvia. E é nessa festa que Jesus transforma a água em vinho, que é uma solicitação direta de sua mãe Maria, para que não houvesse uma situação vexatória para os noivos. Porque se sabe muito bem que uma festa que tivesse o término do vinho, ficaria muito mal visto as núpcias para aqueles noivos, para os nubentes. Então, Jesus ainda faz um questionamento para a sua mãe, mas ele atende a sua solicitação, que é realmente algo maravilhoso e marca esse seu ministério, o início dele. Muito realmente interessante essa passagem do Evangelho. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, analisando o texto As Núpcias de Caná, do livro Quando Voltar à Primavera, do Espírito Amélia Rodrigues, numa psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos, então, continuar. No transcorrer das festas, Maria percebeu que o vinho não poderia atender à insaciedade de todos e recorreu à aflita ao filho. Ela sabia da sua procedência, do seu poder, e resolveu interceder junto a ele pela família. De certa forma, será ela, desde ali, a perene intercessora perante o filho em favor das criaturas humanas de todos os tempos. Far-se-á a sublime mediadora, a partir de então, entre Jesus e os homens. Acercou-se de estreta e apresentou-lhe os receios do coração à meia-voz. Faltará o vinho. Asevera-lhe com preocupação. E isso é sinal de mau agudo para os nubentes que começam a edificação do lar. Jesus estava acima de tais conjunturas mesquinhas, não se preocupando com as questões de pequena monta, as insignificâncias das crendices. Israel as possuía muitas. Fitoa amoroso e redarguiu-lhe com a ternura habitual de filho devotado. Mulher, que tenho eu com isso? Minha hora ainda não é chegada. A expressão mulher, não obstante soe aos nossos ouvidos modernos como rude, em Israel era um verbete de carinho e respeito na intimidade familiar desde os tempos antigos. Na cruz, novamente Jesus repetirá a palavra num tom de inesquecível angústia, mas também de devoção. Maria, que lhe conhecia a disposição de servir, asseverou aos servos tranquilo. Fazem tudo quanto ele vos disser. Há um momento breve de longa espera. Os dois amores se penetram de ternura. Ela, Maria, sorri. E ele, Jesus, medita. Que linda essa passagem do texto de Amélia Rodrigues, quando ela nos diz que Maria, sempre com aquele seu jeitinho meigo, e fraterno, acolhedor, e carinhoso, de mãe, ela se preocupa com a situação da família que estava dando aquela festa, quando ela percebe que o vinho vai acabar. E isso não era bom. Isso ficaria muito feio para a família, inclusive seria tido como mau agouro, mau presságio para o futuro dos noivos. E aí, ela que naturalmente já conhecia a capacidade de Jesus de fazer coisas diferentes, porque naturalmente ela deve ter visto Jesus fazendo coisas excepcionais quando criança e jovem e tudo mais, chega até ele e pede, avisa que vai faltar o vinho e pede que ele faça alguma coisa. E Jesus lhe diz que não é chegado ainda o seu momento. Mas Maria, sorrindo, sabendo que o filho naturalmente iria atender ao seu pedido, pede aos funcionários, aos empregados da casa, diz aos empregados da casa que eles fizessem tudo o que Jesus dissesse. E nesse momento, eles ficam entre Jesus e Maria, há um ligeiro silêncio, enquanto que ela sorri para ele, com aquele jeitinho todo meigo, e Jesus fica pensando, o que ele vai fazer, já que sua mãezinha tão amada está lhe fazendo aquele pedido tão doce, impossível, impossível de não atender. Então é muito lindo esse momento, em que prova a união de mãe e filho, essa ligação tão grande, esse afeto tão grande, esse amor tão grande que existia entre os dois. A transubstanciação da água em vinho marca um daqueles que ficou conhecido como os milagres de Jesus. Colocamos milagre aqui, entre aspas, porque todos nós sabemos que milagres não existem. No livro A Gênese, os milagres e as predições, no capítulo 15, Allan Kardec nos traz essa passagem das bodas de Canã e tem uma explicação bem interessante, que é agradável para todos nós, passarmos a leitura dentro desse item 47 da obra A Gênese. E o que é mais interessante nessa transformação, é que Jesus não usou simplesmente o magnetismo dele, como uma ação fluídica, mas sim uma transformação verdadeira. Tanto é que ficou conhecido como o mordomo que servia o vinho, disse que todo homem serve a princípio o bom vinho, e depois que tem um bebido bastante, serve-se então inferior. Mas para vós, tem de reservado o bom vinho até essa hora. Ato contínuo, tocado pela significação do momento, Jesus se aproximou dos servidores e propôs Trazei as talhas e enchei-as. A água flui e referta transparente e clara aos depósitos arrumados à sua frente. Ele distende as mãos em silêncio sobre a água. A cena é rápida, simples, sem balbúrdia. Poucos a percebem, somente os que estão próximos. Utilizando-se de pequeno vaso, recolhe um pouco e sórve-a. Levai os vasilhames ao mordomo e distribui-a. A voz doçurosa apresenta-se com indefinível modulação. Aquele é o primeiro momento que produzirá deslumbramentos, não o último. Ele conhece os homens, sua infância espiritual, seus ardis, mas alegrias se iniciarão suas dores. O mestre de cerimônia, tomando de um cíeto dourado, recolhe o líquido que sorbe com espanto e exclama. Este vinho deveria ter sido servido antes que os convidados estivessem tontos, a fim de não valorizarem o sabor. Como se usa fazer primeiro, apresentando-se o bom, para depois o de qualidade inferior. Os comentários apontam no responsável pelo ocorrido. Admiração e surpresa confraternizam. Jesus silencia. Os sons das flautas, dos alaúdes, dos pífaros, são o contracanto, a melodia de entusiasmo, na garganta de todos. Jesus, atendendo ao pedido de sua mãezinha, pede então que tragam as talhas com água e, impondo as mãos sobre elas, as transformem em vinho delicioso. Maria havia feito ali a primeira intercessão a Jesus em favor dos homens. E ela vai se tornar, ao longo do tempo, a grande intercessor em favor da humanidade, junto ao seu filho amado. Vamos agora então concluir a nossa leitura de hoje. Caná será o marco inicial do seu ministério público, numa boda, num momento festivo. A sua prisão se dará em outra festa, na da Páscoa, enquanto Israel está em júbilos. Na primeira, ele participa das bodas e as abençoa. Empresta significação e responsabilidade ao matrimônio. Ali, confere apoio, distende compreensão, começa a doar, adoçando-o a esperança de todos. Aqui o dever é cruz de devoção. Na outra, ele dá-se à humanidade em sacrifício da própria vida, sorvendo vinagre e fel no madeiro da agonia. Esta é a cruz da renúncia, da abnegação. Seus feitos são lições de inconfundível beleza e sabedoria. Entre as duas festas, transcorrem menos de três anos. Os velhos alicerces do mundo tremem nesse íntegro. Sua voz reformula os códigos dos direitos humanos e as suas ações darão início à era nova do amor, Dante jamais sonhada. Ele é o meio-dia das criaturas de todos os tempos, o divisor da história. Natanael e Felipe se deslumbram com o fenômeno da transformação da água em vinho. Participam dos comentários que todos empretecem sobre ele e não cabem em si de entusiasmo. Desde ali, o nome de Jesus se fez conhecido, facilmente identificado. A voz do povo propaga-o aos quatro ventos. Quando soarem as suas horas nas praias e nas praças, nas sinagogas e nas ruas, ele abrirá os braços e afagará as multidões, conduzindo-as ao rumo da luz inapagável e da felicidade que não se acabará. Caná é a marca inicial do evangelho dos feitos. O Gólgota, porém, não se tornará o término da sua mensagem, como se poderia supor. Até hoje, nas alegrias e nas tristezas, Jesus se apresenta para o homem de todos os tempos, conforme ocorreu nas bodas inesquecíveis, produzindo um sublime noivado com a criatura humana, ao mesmo tempo, convidando-a para as excelsas núpcias, que se realizarão no reino espiritual, o seu reino além deste mundo. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises, que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube, e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.